Ir direto ao ponto significa treinar deliberadamente fora da sua zona de conforto. Mas calma, eu não estou falando somente de esportes de alta performance. Qualquer situação onde o aprendizado verdadeiro acontece envolve desconforto e dificuldades. Seja tentando memorizar uma sequência de números, jogando xadrez ou pilotando uma aeronave com centenas de passageiros. Se não houver desafio, você atingiu um platô e não está mais aprendendo. Lembra daquela regra das 10 mil horas popularizada pelo livro Outliers, do Malcolm Gladwell? Pois bem, ela não vale mais. Porque se essa regra fosse verdadeira, qualquer motorista com mais de 20 anos de profissão seria mais habilidoso do que os jovens pilotos de Fórmula 1. Então o segredo está em praticar exercícios taticamente escolhidos para aperfeiçoar aquela habilidade que está te impedindo de subir para o próximo nível. Quer conhecer a técnica de ultra aprendizado onde a qualidade das horas praticadas vale mais do que a quantidade delas? Fica por aí que está começando mais um episódio do maior podcast de resumo de livros do Brasil. E que sempre vai direto ao ponto. O livro Direto ao Ponto foi publicado em 2016. Os autores são PHD e autoridade mundial no estudo da expertise Anders Erikson e o escritor especializado em ciência e tecnologia Robert Poole. Esse livro é o resultado de mais de 30 anos de pesquisa para desvendar os mitos do conhecimento e poder te ajudar a identificar padrões que podem melhorar o seu processo de desenvolvimento. Já vamos direto à mensagem central desse livro. No início havia um mito de que as pessoas nasciam com um determinado dom e para serem melhores em algum campo era preciso treinar e praticar apenas habilidades correspondentes a um dom já existente. O livro de hoje veio para desbancar esse mito, pois as descobertas dos autores trazem evidências que existem um determinado tipo especial de treinamento chamado prática deliberada que consegue resultados incríveis no desenvolvimento de habilidades desde que tenha uma meta clara, foco total, feedback instantâneo e coloque o praticante fora da sua zona de conforto. Além disso, para chegar realmente ao topo, é necessário a presença de um coach ou tutor, já que ele percorreu parte do caminho do aprendiz e vai oferecer um feedback externo de maneira que o aprendizado vai ocorrer muito mais rápido. Gênios não são pessoas selecionadas por divindades que vêm para a Terra com uma missão especial e muito mais nobre do que a sua, mas sim indivíduos que passaram pelo tipo certo de treinamento. A notícia boa é que esse treinamento está acessível a todos, através da prática deliberada, técnica principal apresentada por esse livro, através da qual todos, você inclusive, podem sim atingir estágios superiores de expertise em um certo campo. O senso comum diz que motoristas que dirigem há 20 anos devem ser os melhores motoristas, muito melhores do que aqueles que dirigem há 5 anos, certo? Um professor que leciona há 20 anos é melhor do que um que só tem 5 anos de profissão, certo? Errado! As pesquisas mostram que, uma vez que uma pessoa atinge um nível de desempenho aceitável e automatiza a maioria das tarefas, os anos adicionais de prática não levam a um aperfeiçoamento. Preste atenção, então, no seguinte diálogo. Eu vou fazer o papel do professor e o Arnaldo Neto o papel do aluno. Sua folha de exercícios mostra que você pratica uma hora de guitarra por dia, mas a nota do seu teste de execução foi apenas um C. Pode me explicar por quê? Eu não sei o que aconteceu ontem. Eu consegui tocar tudo certinho. Quantas vezes você tocou? Ah, umas 10 ou 20. Quantas vezes você tocou corretamente? Ah, é... uma ou duas. Hum, como você treinou? Esse diálogo descreve a prática ingênua e descomprometida de um aluno. Já a prática intencional tem elementos extras e é o que o aluno deveria utilizar para melhorar a sua performance e tirar uma nota melhor no teste. Agora vamos analisar cada um dos diferenciais da prática intencional. Meta específica e bem definida. Por exemplo, eu quero praticar intencionalmente para tocar determinada música do começo ao final sem nenhum erro, mas para isso eu preciso melhorar a minha postura. Então, essa sessão de prática vai focar na postura. Foco Não é aceitável apenas tocar um instrumento por tocar, apenas dirigir por dirigir ou apenas ler por ler. É preciso concentrar a energia psíquica naquilo que você está praticando. Isso pode ser desafiador e quem não consegue se concentrar com facilidade acaba perdendo a motivação. Feedback No exemplo do aluno, ele não sabia se estava praticando certo ou errado. Então, para resolver esse problema, ele poderia ter gravado a sua prática e escutado atentamente logo em seguida. Outra opção seria alguém escutando e apontando exatamente as falhas. Se um jogador está tentando melhorar a sua cobrança de pênaltis no momento em que ele chuta a bola, o feedback é instantâneo, pois não vai existir dúvidas se a bola entrou ou não. E a última característica é sair da zona de conforto. Isso porque o objetivo da prática intencional é conquistar um nível superior de habilidade. Então, você precisa fazer algo que não está acostumado ou confortável. Do contrário, a barreira do próximo estágio não é rompida nunca. Quer aperfeiçoar o seu jogo de tênis, a sua escrita ou suas habilidades de venda? Então, os passos acima são um padrão de ouro para qualquer um, em qualquer campo, que deseja tirar o proveito do dom da adaptabilidade e elasticidade do nosso cérebro, a fim de construir novas competências e habilidades. Lembrando que esse tipo de prática é chamado de prática intencional. Mas ainda existe um tipo de prática melhor, que é a prática deliberada. Então, fica com a gente até o final desse episódio para saber como ela funciona. A suposta regra das 10 mil horas se popularizou com o livro Old Liars, de Michael Gladwell. Mas, na realidade, ela tem uma grande falha. Não é a quantidade de horas praticadas que conta, mas sim a qualidade dessas horas. Pesquisas e estudos impressionantes mostraram que profissionais médicos que já praticam há 20 ou 30 anos se saem pior em certas medidas objetivas de desempenho do que aqueles que saíram da faculdade há somente 2 ou 3 anos. Os médicos de clínica geral costumam não exercer nenhuma atividade para sair de suas zonas de conforto. Nesse caso, a tendência é adquirir um certo nível de maestria e estagnar em um platô. Enquanto que os recém-formados já saem da universidade com treinamento mais atualizado e mais propensos a lembrar dele. Esse padrão se repete em diversas áreas onde os profissionais não são testados e não têm a oportunidade de receberem um feedback imediato para manter as suas habilidades treinadas e em constante desafio. Mas olha só que curioso. Os médicos cirurgiões eram uma exceção, pois eles estavam submetidos a feedback em tempo real em suas performances, já que uma incisão errada provoca sangramento e complicações. Por isso, nesse contexto com feedback, a manutenção e até o aperfeiçoamento das habilidades acontece de forma mais consistente. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Mozart, com 7 anos, já lotava teatros com a sua música. Michael Kearney se formou na faculdade com 9 anos. E Gabi Douglas conquistou sua primeira medalha de ouro aos 16. E você, nessa faixa de idade, estava fazendo o que da sua vida? Brincando de boneco ou boneca? Calma! Não é para ficar bravo ou brava comigo. Na verdade, o que eu vou te contar aqui agora é uma boa notícia. É claro que esses prodígios que citamos aqui agora, sim, nasceram com talentos incríveis. Mas segundo o livro de hoje, qualquer um pode alcançar tais feitos. Na obra, um experimento é revelado, no qual um professor, ciente do que Mozart fez, treinou alunos com mais ou menos a mesma idade que ele tinha para gravar todos os acordes em um piano. Eles tinham que reconhecer qual era a nota quando ela fosse tocada. Foram 24 cobayas do teste e, adivinha, as 24 conseguiram. E nenhuma delas precisou ser considerada genial para tal. Foi treino puro e simples, prática deliberada. E que tal os taxistas de Londres? Eles conseguem decorar em seus grandes cérebros de Homo sapiens simplesmente 25 mil nomes de ruas. E aposto que você nunca associou a palavra gênio a um desses educados motoristas. Ainda sobre eles, um outro experimento foi feito com novos e antigos motoristas na capital inglesa. E olha que incrível! Literalmente, o tamanho dos cérebros dos motoristas mais experientes que conheciam mais ruas era maior. E a grande prova disso é que após 4 anos de experiência, os outrora novos motoristas também apresentaram acréscimos no tamanho de seus HDs humanos, claro, seus cérebros. Então a conclusão desse insight não poderia ser outra. Embora algumas mentes, claro, como Mozart, mereçam sim o gênio, mereçam sim esse rótulo, na grande maioria dos casos, a genialidade pode ser ensinada e adquirida, com muito treino e repetição. Mas o treino certo e a repetição certa. Como por exemplo, claro, os motoristas de Londres que dirigem 12 horas por dia e com o tempo adquirem essa impressionante capacidade de memorizar as ruas cinzentas da cidade. Que tal então aprender com esses humildes desbravadores do trânsito? Qual a habilidade que há tempos você desistiu de ter, seja pela complexidade ou por se considerar velho ou velha demais para tal? Agora que você sabe que a genialidade é democrática e pode ser adquirida, que tal finalmente se permitir ir de encontro aos seus sonhos? Inevitavelmente, esse livro teria que nos levar para o velho duelo. Talento versus treino. Vamos usar um exemplo do mundo dos quadrinhos para ficar bem claro. Quem você acha que venceria uma luta? O super-homem, praticamente um deus na Terra? Ou Batman sem nenhum poder especial? Imagino que tenha apostado no super-homem. Mas você por acaso viu o filme Batman versus Superman? Nele, um duelo é anunciado entre os dois heróis. Enquanto o azulão de Metrópolis mal se prepara para o embate, o morcegão de Gotham faz um treinamento específico para a batalha, que envolve fortalecimento muscular, reconhecimento de terreno e, inclusive, a preparação de balas de kriptonita, o ponto fraco do seu rival. Chega na hora do vamos ver, o Batman dá uma surra no Superman, que se não fosse pela intervenção da Lois, nem teria vivido para contar a história. Mas, afinal, o que isso tem a ver com o livro de hoje? Tudo! Repare, o Superman tinha o talento natural, mas se acomodou em cima dele. Já o Batman, claramente o azarão para o confronto, treinou tanto que superou até o talento do ser mais poderoso do planeta. É assim que funciona. Quem tem talento vai superar quem não tem se ambos estiverem destreinados. Assim como quem tem talento vai muito além de quem não tem se ambos treinarem na mesma quantidade. Agora, se quem tem talento não pratica, com o tempo certamente vai ser superado ou superada por quem se empenha de verdade. Afinal, quem é você nessa história? O Superman, super talentoso ou talentosa, mas que não pratica? Ou o Batman, não tão abençoado naturalmente, mas com uma super força de vontade? Lembra da definição de prática intencional? Quer saber o que acontece quando praticamos repetições consistentes de sessões de prática intencional? Pois bem, o peso do feedback começa a modificar a representação mental que temos sobre uma determinada atividade. Sabe quando se diz que algum jogador consegue fazer a leitura do jogo? Ou quando um empreendedor tem uma visão de negócios? Ou quando alguém tem um faro para oportunidades? Algumas pessoas chamam de intuição, mas na realidade, representação mental funciona como se fosse um mapa interativo em tempo real, onde o cérebro é capaz de performar inúmeros cálculos de possibilidades e visualizar o caminho a ser percorrido para atingir o resultado desejado. Então o segredo é melhorar a qualidade do feedback recebido. E aí chegamos ao mais avançado método de treinamento humano, que é a prática deliberada, deliberada, segundo os autores. Na prática deliberada, você precisa de um treinador que seja familiarizado com as regras do jogo e com os atalhos para se atingir os níveis de expertise desejados. Um treinador é quem consegue entregar o melhor tipo de feedback. Não basta olhar e criticar e dizer que não está bom. Um ótimo treinador consegue explicar exatamente o que precisa ser feito para melhorar. Já percebeu que os atletas, músicos e artistas que estão no topo do mundo, todos eles têm um treinador? Pense em um nadador de ponta, como Michael Phelps, por exemplo. Mesmo depois de se tornar um multicampeão e medalhista de ouro olímpico, ele não optou por treinar sozinho, porque agora já sabe tudo. No fundo mesmo, ele sabe que se treinar sozinho, vai atingir um platô e ser rapidamente superado pelos seus adversários. Ele precisa de feedback corretivo de alto nível, e essa é a cereja do bolo, que tem na prática deliberada e não tem na prática intencional. O feedback corretivo de um treinador é capaz de melhorar a representação mental de quem está praticando, o que acaba retroalimentando o ciclo. Isso causa uma melhora na performance, traz mais clareza e uma visão macro dos desafios que ainda faltam para atingir o nível desejado. Outro pré-requisito para a prática deliberada é uma atividade que envolva competição direta em um campo que já colocou os melhores experts em um nível de desempenho bem distante dos iniciantes, como é o caso da música, xadrez, balé e outros esportes individuais e coletivos. No segundo livro, algumas áreas não se qualificam para a prática deliberada. São os campos onde o progresso não pode ser facilmente mensurado, como jardinagem, passagem, passatempos e diversos empregos como professor, engenheiro, consultor e gerente de empresas. A razão é que nessas áreas não existe um conhecimento acumulado sobre prática deliberada, pois não há critérios objetivos para se mensurar um desempenho superior que se destaca da maioria. O que você escutou até agora te deixou intrigado? Você está sentindo vontade de debater e conversar com outras pessoas sobre esses temas? Então acesse resumocast.com.br barra ultraaprendizado que tem lá uma tribo te esperando para falar sobre tudo isso. Te esperamos! Em 1968, durante a Guerra do Vietnã, a Marinha Americana criou um programa para treinar os seus pilotos que incorporava diversos elementos da prática deliberada. O nome do programa era Top Gun. Os melhores pilotos foram escolhidos para serem instrutores e voavam caças MIG, utilizando as mesmas táticas dos inimigos. Os alunos voavam caças americanos e diariamente simulavam combates aéreos, onde praticavam até o limite das suas máquinas e táticas. Mas a ação real ocorria quando os pilotos aterrissassem no que a Marinha chamava de relatórios pós-ação, onde os treinadores interrogavam os alunos implacavelmente. O que você notou quando estava lá em cima? Que ações você tomou? Por que você escolheu fazer isso? Quais foram os seus erros? O que você poderia ter feito de outra maneira? Os treinadores mostravam filmes dos encontros e dados gravados a partir das unidades do radar para apontar exatamente o que tinha acontecido em um combate. E durante e após o interrogatório, os instrutores ofereciam sugestões para os alunos sobre como eles poderiam fazer de forma diferente o que procurar e o que pensar em diferentes situações. No dia seguinte, os treinadores e os alunos decolavam e faziam tudo de novo. Ao longo do tempo, os alunos aprenderam a fazer as perguntas a si mesmos, uma vez que era mais confortável desse modo do que ouvi-las dos instrutores. E a cada dia, eles levavam consigo as lições das aulas anteriores enquanto voavam. Lentamente, internalizavam o que estava sendo ensinado, de modo que não precisavam pensar muito antes de reagir. Estavam aperfeiçoando as suas representações mentais de combates aéreos. E quando a aula terminava, os pilotos, agora muito mais experientes em combates aéreos do que quase qualquer piloto que não tivesse estado no Top Gun, retornavam às suas unidades, onde se tornavam oficiais treinadores de esquadrão e transmitiam o que aprenderam aos outros pilotos de seus esquadrões. Você, por acaso, conhece a expressão Learn On The Job ou On The Job Training? Na tradução livre, ela significa aprender enquanto trabalha ou aprender no trabalho. Muito mais do que te ensinar inglês, o que eu quero aqui é te passar a importância de tal estratégia. E vou te dar um exemplo já citado aqui. São os próprios taxistas de Londres. Já pensou se eles tivessem que decorar todas as ruas da cidade antes mesmo de começar a rodar com os passageiros? Certamente seria impossível ou muito mais difícil. Eles começam e, com o tempo e experiência, vão memorizando todas as rotas. Ainda em exemplos envolvendo meios de transporte, como é que foi a sua primeira aula prática na autoescola? Você lembra? Eu nunca vou esquecer. Sentei no carro e o cara falou, vai. Vai pra onde, moço? Um instrutor me colocou logo de cara no meio de uma rua cheia de automóveis. E aposte que com você foi o mesmo. O que acelerou e muito nosso aprendizado. Pois não tínhamos opções senão de fato aprender. Portanto, não precisamos ir pra muito longe e nem buscar em meios acadêmicos exemplos de aprendizados na prática. O problema é que mesmo com casos tão cotidianos de sucesso diante da prática, ainda assim, escutamos muito por aí. Ah, quando eu for bom eu começo. Essa frase faz tanto sentido quanto. Não, quando eu emagrecer eu começo a dieta. Ou seja, ela não faz nenhum sentido. Você nunca vai começar se for esperar ficar bom. Pois só vai ficar bom se começar. Entendeu? Essa é a única ordem possível na construção de algo novo. Seja uma empresa ou um podcast. Então, seja lá o que você quer aprender e está postergando, pare agora de postergar e comece. E aprenda on the go, on the job, enquanto faz, enquanto trabalha. É nesse modelo que reside a verdadeira evolução, como eu pude perceber nesse meu quase um ano de ResumoCast. E aí, você vai começar agora a colocar a sua verdade no mundo? Ou vai continuar se escondendo por trás do perfeccionismo? Toda vez que eu leio perfeccionismo, na verdade eu leio egoísmo. Pois é um álibi que você usa pra privar as pessoas da sua grande contribuição. Então, por elas, por nós e por você. Comece agora e não pare. Afinal, o que faz com que sair da zona de conforto seja tão difícil pras pessoas? Primeiro que zona de conforto e conforto são coisas diferentes. Você pode ter conforto no nível que te ajuda a sair da zona de conforto, como um maratonista que vai correr muito mais se tiver usando tênis confortáveis. Ou um empreendedor que vai trabalhar melhor se dormir bem. Então, a primeira lição é essa. Não confunda sair da zona de conforto com sofrer. Combinado? A segunda lição é que existe um lugar no qual você sai da zona de conforto e, se ultrapassado, pode virar zona de ansiedade. Imagina uma linha com três círculos na sequência. O primeiro é a já falada zona de conforto. O segundo é a desejada zona de aprendizado. E o terceiro é a perigosa zona de ansiedade. Muito cuidado ao tentar sair da zona de conforto pra não dar um passo grande demais e acabar caindo na zona de ansiedade quando seus desafios são muito maiores que suas habilidades. Para se desafiar de maneira equilibrada e sustentável, o ideal é que a meta vá crescendo gradativamente, de acordo com o crescimento do seu valor interno. Um salto inicial muito grande pode te afogar em um mar de ansiedade e te levar a desistir de todo o projeto. E você? Se encontra na zona de conforto? Na zona de aprendizado? Ou na de ansiedade? Faça os ajustes e se permita aprender continuamente. Ah, e conte conosco no caminho! Chegamos ao final de mais um episódio do ResumoCast. O canal que te deixa uma pessoa melhor quanto mais você consome. Se você curtiu as ideias deste vídeo, deixa aqui um joinha pra gente. Não esqueça de assinar o canal para contribuir com o nosso propósito. Lembrando também que o ResumoCast está disponível na versão em áudio nas melhores plataformas e aplicativos de podcast. Um abraço e até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Tchau! 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 Tchau!